Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Saudades, saudades, saudades. Vamos ver quem está chegando. Já temos gente na sala. Olha, eu já estou aparecendo aqui. Olá, Helena. Tudo bem? Olá, meninas. Boa tarde. Estou eu querendo aparecer aqui. De novo, gente. Ah, é só para matar saudades. Olá, Vera. Tudo bem? Boa tarde, Helena. Boa tarde, Vera. Quanto tempo? Já tem mais pessoas. Angela Cristina. Para você também, Vera. Para todas vocês, um feliz 2021. Com muita saúde, que é o que nós precisamos, não é? Valéria Rodrigues. Olá, Valéria. Ana Tavares. Oi, Ana. Maria Emília. Tainá Ferreira. Olá, Tainá. Olá, Maria Emília. Marieta Miranda. Olá, Marieta. Bem-vinda. Neia Figueiredo. Olá, Neia. Brigitte. Olá, Brigitte. Tudo bem, meninas? Muito calor por aí na terra de vocês. Lucirene Caiado. Olá, Lucirene. Maria Lúcia Lemos. Não me deixa falar, gente. Gente. Aqui tá bravo, gente. A gente fica com saudade tanto tempo sem se falar, não é verdade? Olá, socorro. Socorro. Cristina Trindade. Para todos nós. Um feliz 2021. Carla Zulo. Obrigado, Vera. Obrigado a todas pelas mensagens de aniversário. Fiquei muito feliz, hein? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Maria Lúcia. Tá pegando fogo. Oi, Maria Lúcia. Posso imaginar. Célia Bastos. Olá, Célia. Valéria Rodrigues. Diz que tá calor e chove. Pois é. Também de vez em quando dá umas pancadas, mas não refresca, né? E aí? Vamos esperar chegar mais um pouquinho de gente pra gente mostrar o que vamos fazer hoje. Peça linda. Ah, obrigado, Vera. Quem puder compartilhar, pessoal. A Neia disse que lá em Mogi das Cruzes tá um calor, mas tá vindo um temporal, ó. O ruim do calor é isso, né? Esquenta muito, logo vem chuva. Olá, Denise. Denise Ferraz. Olá, Vera. Socorro Lacerda. Márcia Mala. Márcia Mala. Boa tarde. Janaína Andrade. Oi, Janaína. Saudades também. Mônica Bragante. Olá, Mônica. Tudo bem? Ó, tem gente mandando felicidade, parabéns, ó. Obrigado, gente. Obrigado. Vera treinou sombreado, Vera? É isso aí. É assim que a gente chega lá. Muito treino. Raquel Silva. Olá, Sônia. Boa tarde. Sônia Lacerda. Quanto tempo sem falar com vocês, hein, gente? Hoje nós vamos fazer uma técnica bem bacana, pessoal, para tirar dúvidas. Eu tenho recebido muitas mensagens, muitas ligações, o pessoal com dúvida, dessa técnica que nós vamos fazer hoje. Então, vamos tirar todas as dúvidas, tá bom? Obrigado, Maria Lúcia. Sandra Araújo. Olá, Sandra. Boa tarde. Sandra Hoffman. Olá, Sandra. Boa tarde. Oi, Raquel. Tudo bem? Tudo bem, Raquel? Tá olhando a mesa, né? Tá dando pra ver alguma coisa? Tá dando pra ver. Bem legal, hein? Eu vou mostrar pra vocês, antes de mostrar a técnica, eu vou mostrar os papéis que nós vamos usar, tá? Vamos fazer uma decupagem hoje bem bonita. E eu vou usar essas gravuras aqui, olha que lindas, olha. Eu vou fazer um par de quadros, tá? Com essas gravuras bem bacanas, são vintage. E aí nós temos, pra quem tiver interesse, nós temos muitos modelos. Olha aqui. Olha que bacana. Olá, Kátia. Tudo bem? Vou passando devagarinho pra vocês verem, tá? E todas, todas, elas são assim. Tem duas ou três que combinam, entendeu? Então você pode fazer o que eu vou fazer aqui, né? Dupla de quadros, tem uns que tem quatro. Olha que bonitos, olha. Café. Tá aparecendo aí, não? Malu, tá. Malu Rodrigues, Domingues, Marilene Braga, Delma Gonçalves, Suzana Fátima. Olha quanta gente. Vou separar aqui, porque senão, ó, tá? Então o de café tem quatro modelos, olha que bonitos, ó. Você pode botar numa copa, né? No cantinho do café. O de vinho também são quatro modelos lindos, ó. Nesses dois. E tem esses dois. Isso aqui já é outra taça e outra garrafa, ó. Tá? Tem esse aqui que é de jazz. Olha que bonito. E ele vai num papel mais encorpadinho, tá? Josiane Rodrigues. Olá, Josiane. Esses dois são na horizontal, olha. São lindos. Olha o de viagem, gente. Que coisa. Silvana Coppola. Boa tarde. Oi, Silvana. Tudo bem? Saudade. Olha esses dois aqui também. Combinando, né? Frutas. Cereja, uva. Ó. Pera. Maçã. Ó. Salada mista. Outro de café. Vânia Cabral. Olá, Vânia. Mas tem mais um aqui. Os cafés são três. Eram quatro. Eu acho que o outro não... Acabou. É. Olha esse aqui também. De cidades. Olha que bonito. Fátima Ribeiro. Oi, Fátima. Esse aqui tem Veneza, Nova York, Paris e Roma. Ó. Fichou? Esses dois aqui são os que eu vou fazer hoje, ó. Tá? Quem tiver interesse, é só entrar em contato. WhatsApp do Nelsinho. 24992510063. Tá bom? Deixa eu tirar aqui a medida do papel pra falar aqui, porque a Vânia tá me perguntando. Ele é... Todos eles são retangulados, Vânia. Gente, ele tem uma bordinha em branco, então eu não vou contar essa borda, tá? Vou falar só a medida da estampa. 20 de largura por 24 de comprimento. De altura, né? Então, eu já mandei fazer aqui o quadrinho com o fundo solto, tá? Nós vamos colar. Nós vamos fazer essa aplicação, essa colagem. Ó, tá? E vamos trabalhar, como eu falei antes, que eu tenho recebido muitas dúvidas, né? Que é o craquelê, tá? Só que hoje a gente vai trabalhar com o kit craquelê, que são os dois vernizes, né? A gente costuma fazer muito o craquelê, aquele com cola branca, né? Ou com verniz craquelê. Hoje eu vou trabalhar com o kit. Deixa animada. Então, tô usando hoje o da Dayara, tá? Que é uma marca muito boa também. Sempre que você for usar esse tipo de craquelê, você tem dois vernizes, tá? O verniz número 1, que é o base. O número já diz, é o que a gente tem que usar primeiro. E o verniz número 2, que é o craquelador. Tá? Então, eu vou fazer toda a minha moldura com o craquelê. Aí, o que que acontece? Vem aquela história. Ah, como é que eu sei o tamanho que vai ficar o craquelê? É muito simples. Quanto mais base você aplicar, quanto mais base você aplicar, maior vai ser o seu craquelado. Tá? Vai ser o seu craco, né? Que a gente chama. E depois, apenas uma demão do craquelador, tá? Então, você tá com uma peça grande, né? Vamos supor, um vaso, um cachepô grandão e você quer fazer o craquelado grande. Você vai aplicar, no mínimo, de duas a três demãos do verniz base, tá? Andréia Vasconcelos. Olá, Andréia. Tudo bem? Antes de abrir, gente, sempre dá uma agitadinha nele, tá? Ó, dá pra ele misturar bem. Emília Cardoso. Aliás, ó, já ia fazer besteira. Não vou começar direto com ele. Eu vou começar primeiro com o envelhecedor tabaco, sem emoção. Da nossa parceira. Full color, tá? Cor tabaco. E vou aplicar em toda a moldura. Nas duas molduras. Vou usar esse pincel grande aqui. Não, cliquei em nada no MDF, tá? Ele tá cru. Vou botar aqui. Ó, pessoal, tá todo mundo falando que tava com saudade das lives. Nós também, gente. Saudade da gente. Desejando felizes 2021. Pra todos nós, né? Igualmente para todos. Com muita saúde, né, gente? É o que nós estamos precisando. A gente sente falta, sabia? Que chegue logo essa vacina aqui pra gente. Porque, por enquanto, ainda só para os velhinhos. Ó, então, não apliquei nada no MDF, tá, pessoal? Tô direto no MDF. Pode aplicar com o pincel de serra da dura mesmo. Meu celular tá dando retorno. Peraí. Pronto. Tá tudo bem? Som, imagem? Boa tarde, Deise. Olá, Deizoca. Marlizinha Castro. Oi, Marli. Pra quem tá chegando agora, estamos fazendo um par de quadros com craquelê, tá? Ângela Cristina. Olá, Ângela. Nancy. Passou rápido, não consegui ler o sobrenome. Nancy Palomino. Boa tarde, Nancy. Rita. Tudo bem? Olá, Rita. Nazaré Costa disse que tá frio e chuva. É mesmo, Nazaré? Olha, a gente aqui quase morrendo de calor. Puxa. Sem nenhum segredo, tá, pessoal? Tô só passando por cima do MDF. Só pra dar um fundo aqui no meu craquelê. Aí vai ficando difícil da gente segurar, né? Dória Amadeu. Olá, Dória. Bem-vinda. Prontinho. Deixa secar um pouco. Vou para o outro. Aliás, deixa eu já secar aqui. Ó, a Jussara de Porto Alegre, né, já compartilhou. Olá, Jussara. Obrigado, pessoal. Olá, Regina Radkin. Olá, Regina. Pegar um negocinho que caiu aqui. Ponto, ponto. Emília Godinho. Quem? Emília. Polete, tudo bem? Nancy Palomino está da Colômbia, falando da Colômbia. Bem-vinda, Nancy. Tudo bem, Polete? Asta, tudo bem? Olá, Asta. Vamos lá, dá uma secada. Oi, Jussara, para você também, que a gente deseja todos a paz, saúde, muito din-din, né? É o que a gente quer para todos nós. Obrigado, Jussara, para você também, para todos nós, né? Vamos fazer a mesma coisa na outra. Ateliê Sirlei Senna. Olá, Sirlei. Primeira vez na sua aula, viu? Bem-vinda. Muito bem-vinda. Espero que você goste. Para quem está chegando agora, estamos fazendo um par de quadros com decoupage e craquelê. Rosa Faramilho, boa tarde. Bem-vinda. Saudade de ouvir esses nomes. É, verdade. Eliene Ribeiro. Olá, Eliene. Fala de Cuiabá. Aí é quente, hein? Gente, alguém, se alguém quiser informações sobre as gravuras, é só mandar pelo WhatsApp para mim, que eu mando direitinho para vocês as medidas, o valor, tudo certinho. É, 24, que é Petrópolis, né? 9, 9251-0063. Sussi, primeira vez também, ó. Quem? Sussi. Olá, Sussi. Bem-vinda. A Polete está dizendo que esqueceu as tintas? Ah, é. A gente manda para você mandar essa semana, né, Nelson? É, essa semana vem um pedido também que vai pelo transportador e a gente já leva tudo junto. Transportadora está dando de 10 no correio, gente. Luciene Rodrigues, ó. Boa tarde, sejam bem-vindos. Olá, Luciene. Bem-vinda. Vamos lá. E muitos coraçõezinhos. Oba! Juscelene Gomes, Ana Elizabeth Alves. Olá, Ana. Luciene. Gomes. Juscelene. Juscelene. Juscelene, bem-vinda. Mais uma secadinha. Estou aplicando, pessoal, o gel envelhecedor tabaco, o color, tá? Ó. É verdade, Opoletti. O correio, além dos valores serem mais altos, a transportadora está chegando bem mais rápido. Nilva Paixão, primeira vez, ó. Goiânia. Ana Elizabeth, boa tarde. Maria do Carmo Sena. Olá, Maria do Carmo, bem-vinda. Vânia, ó. 249-9251-0063. Luci Soares. Olá, Luci. Agora eu vou fazer aqui nessa bordinha de fora, que ficou faltando, tá? Depois, enquanto... Depois eu vou passar o craquelê, vou explicar a vocês. Enquanto ele seca, a gente vai fazendo a colagem da... Olá, Romy. Boa tarde. Oi, Romy. Tudo bem? Vamos lá. Super fácil essa peça de hoje, hein, pessoal? Quis marcar um retorno assim bem tranquilo, hein? Pra ninguém se estressar. A Suci adorou o soprador, ó. Obrigado. Esse é da Toque Cree. Não vou fazer atrás, tá? Porque... Pra acelerar, pra gente conseguir terminar a peça. Ó. E assim, coloca ele naquela mesa, pra ele ir secando, pra ver. Pode ser nessa aqui? Pode. Vamos lá. Deixa eu pegar uma aguinha aqui, porque hoje tá quente, gente. Metropolitano falar que tá quente é porque a coisa tá feia, hein? Quer? Quero. Vou ganhar uma aguinha gelada hoje, gente. Nem acredito. Gente, ele tá reclamando de barriga cheia. Nem acredito, gente. Começou, ó. Nessa semana eu fiquei fazendo café, ele não deu nenhum obrigado. Entra ano, sai ano e continua a mesma coisa. Ó. Ele nem agradeceu, tá vendo? Olha. Mentira. Continua a mesma coisa, gente. Deixa de ser mentiroso, rapaz. Eu sempre agradeço as coisas. Então, mais um. Tirar o excesso. Maria José, boa tarde. Ó. Esse daqui é a parte que fica no fundo do quadro, tá? Eu vou fazer só uma pincelada aqui, pra não ficar aparecendo. Porque às vezes pode ser que o papel fique um pouquinho menor e aí fica aparecendo. Então, pra dar o acabamento perfeito, tá? Só isso aqui, ó. Como é um papel grosso, eu não vou nem aplicar a cor clara aqui no fundo, tá? É assim, Vera, tá? É sempre assim. Se eu não tiver essas alfinetadas, não tem graça. Tem que ter, né? É. Porto Alegre está mais de 30 graus. Meu Deus do céu. Aqui tá. E vem vindo chuva. Mais ou menos isso aí também. Ó, então aqui eu fiz só uma bordinha, tá? Solange Fiori, Fiori, Fiorio, é isso? Solange Fiori, olá Solange, bem-vinda. Olá, Solange. Agora você volta a moldura, por favor. Mas eu acho que ainda não secou não, tá? Vou secar aqui. Vai ter que ir dando uma acelerada aí, ó. Vamos tomar água pra refrescar. Vamos dar uma acelerada. Deixa eu guardar esse pouquinho aqui que sobrou, pra gente economizar, né? Dá um lencinho ali, por favor. Vou subir a minha mão. Vamos secar, né? Deixa eu enxergar de lágrima. Vamos secar, né? Se você vai precisar do pratinho ainda. Vou precisar de... Não, não precisa não, porque agora eu vou usar direto no pote ali, pra... Pra querer? Pra querer? O outro... Me dá outro modulo de uma vez? Tudo bem aí, pessoal? Estão gostando? O maçarico tá ligado, né, Sônia? Aqui também tá. A gente estranha até. Nós não estamos acostumados, né? Com esse tipo de calor. A Vera nem comentou hoje que você tá usando o trato de galinhas, ó. Ó, a Vera, o Nelson tá falando que você nem comentou sobre o trato de galinhas, hein? É tanto tempo que ela até esqueceu, né? Muito bem. Não vai usar os pratos com... Ué, eu tô usando, Vera. Você não viu? Agora eu não vou usar mais. Ah, olha só. Mas eu usei. Tá fazendo birra. Mas deixa ele do lado pra ela dar uma olhadinha. Ó, tá aqui, do meu ladinho. Mas eu não vou usar mais, não. Muito bem, pessoal. Então, feito isto, eu vou dar uma leve lixada. Lixinha fina, tá? Só pra tirar a aspereza, tá, Bande? Só pra tirar a aspereza, ó. Eliana Martins. Olá, Eliana. Fátima, tudo bem? Só pra tirar a aspereza, ó. Tá? Almerinda, boa tarde. Olá, Almerinda. Almerinda, boa tarde. Pronto. E esse também. A Almerinda tá perguntando que tipo de lixa. Eu tô usando a lixa 400. É uma lixa com espuminha, ó. Ela tem uma espuminha atrás. Uma lixa fina, né, na verdade? Só pra tirar a aspereza, tá? Lixa de acabamento, que a gente diz. Feito isso, vamos começar... Bota aqui do lado. Vamos começar a trabalhar com craquelê, tá? Então, como eu falei antes, quando você compra o kit craquelê, você recebe dois vernizes. O verniz base, que é o número 1, que é o que nós vamos usar primeiro. E o verniz craquelador, que é o número 2, nós vamos usar depois, tá? Agitem o verniz. Pincel macio. Quem tá fazendo pão, gente? Começou essa coisa de comida? Quem tá fazendo pão? Ó. Conforme eu falei antes também, quando você quiser o craquelado maior, você vai aplicar mais de mãos do verniz base, intercalando secagem, tá? O verniz base, você pode secar no secador. O outro verniz, que é o craquelador, não pode secar no secador, tá? Então, vamos lá. Adalena Barbosa. Olá, Madalena. Tá dando pra vocês verem, ó? Tá dando pra ver aí, Nelson? Jauma Baltazar. Olá, Jauma. Tá dando pra ver você passando, só que como o produto é transparente, não aparece. Vê se dá pra vocês verem contra a luz, se dá pra ver o reflexo, ó. Tá? Kátia Pegorado. Eu tô passando o verniz bem, ó, bem esticadinho, tá? De Olímpia, São Paulo. Quem é? A Kátia disse que tá fazendo 40 graus. Nossa senhora. Quase uns 40, né? Eu derreto, gente. Ó. A Vera, ó, já botou, ó. Fiz torta de maçã, tá vendo? Você falou de pão, ela já fez torta de maçã. Ah, dona Vera. Dona Vera, dona Vera. Vai ter que passar uma semana aqui em Petrópolis. Ó, Rita Martins. Pronto, tira a concentração. Já desconcentra o negócio aqui. Pronto. Vai ter que passar uma semana aqui em Petrópolis, Dona Vera, fazendo esses quitudes. Com Cristo. Olá, com. Tudo bem? Ó. Tô passando na moldura toda. Tá dando pra vocês verem? A Sandra Hoffman disse que se a gente morasse perto ia trazer, né? Ia levá-lo. Uma pena, né, Sandra? Poxa vida. Ó, aqui na lateral eu não preciso passar, tá? Porque é tão estreitinho que não vai dar um efeito bacana. Então eu vou fazer só na frente, tá? Passei uma de mão. Vou pra segunda moldura. Passar mais uma de mão. Ó. Ele é um verniz bem grossinho, tá? Se ficar marca da pincelada, não tem problema, tá, pessoal? O de cima vai tirar a marca, tá? Ó. Ó, a Vera disse que não esqueceu do Banoff, tá? Nem eu, Vera. E a Sandra disse que fez torta de maçã de cintra. Olha. Ai, meu Deus, olha. A gente, vamos mudar de assunto, vamos? Helena e João, é... É, Portugal. Olá de Portugal. Quem é? Helena. Olá, Helena. Helena e João. Um abraço pra Portugal. Ah, ela tá perguntando se pode mandar um pouco de frio. Com certeza. Eu vou adorar. Ó, segundo a moldura, tá? Vamos secar, como eu falei antes, podemos secar apenas o verniz base, tá? Só o primeiro verniz. Tem problema não, gente. Um dia a gente combina, faz assim. É... Vem uma equipe, junto, assim, de uma cidade, de um lugar, passa uns dias aqui no ateliê, traz todas essas comidas, e aí, depois, na outra semana, vem outra cidade. Ó, vai ser bem legal, ó. Boa tarde, Cida. Bem-vinda. Boa tarde, Cida. Posso secar bem, tá, pessoal? Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Sequei, tá? Vamos passar a segunda demão de verniz base, hein, pessoal? A Neia Figueiredo disse que lá caiu a luz e a internet está feia o tempo lá. É mesmo, é? Aonde é? A Neia Figueiredo que falou. A Sandra disse que, ó, a moita pode fazer artes e gulosei, mas com certeza. Beleza, hein? E, ó, eu vou estar aqui prontinho para provar. O Jelma disse que vem no Grupo do Rio. Vem sim, vamos marcar. Com Cristo disse que também está feia o tempo lá, ó. Zona Norte de São Paulo. Xiii, tá vindo para cá. Mara Ribeiro, boa tarde. Olá, Mara. Néia Figueiredo é de Mogi das Cruzes. Ah, em Mogi das Cruzes. Segunda demão do verniz base, tá? Ó. Deixa eu ir para outra peça. Alberia Amaral. Olá, Alberia. Bem-vinda. Bem-vinda. A Maria José Lobo diz que só consegue mandar receita de bacalhau. E tá rindo. Viu a cara dele. Obrigado, hein? Mas eu não ligo não, porque eu como bacalhau. Ele que não. Obrigado, hein? Bom, a única coisa que eu como é o bacalhau. Ele nem isso. Pode ser um franguinho no lugar do bacalhau, não? Prontinho. Base, tá? Duas irmãos de base. Então, vamos secar. Aí vai pincel para água, tá, pessoal? Vamos secar. Minha mão toda suja de... De envelhecedor, né? Envelhecedor. Vamos secar. Jane Levy, boa tarde. Olá, Jane. Boa tarde. A Deise tá falando e a dieta não fica. Deise, deixa eu te explicar uma coisa. Eu até tentei, entendeu? Marcar a endócrino para começar uma dieta. Mas acontece que ela só tem vaga em março. Então, não adianta eu ficar fazendo dieta por conta própria, entendeu? Eu tenho que ter um profissional, não é verdade? Então, a partir de março, sim, eu estarei em dieta. Até lá, só Deus sabe. O Deise, aquela dieta da folhinha de alface, foi só uns três dias. Depois já era. Gente, para com isso. Alface não enche ninguém, não. Eu sou gordo, eu preciso de sustância. A Dioma disse que adora fazer muqueca baiana, bem apimentada. Nossa! O frango! É, mas o problema é a pimenta, né? Muqueca, é. Muqueca existe em vários... Tem até muqueca agora vegana, né? Olá, Jussara. Boa tarde. Ah lá, a Deise está falando. Fala sério, hein? É verdade, Deise. Não secar bem, tá? A Sandra está falando que a... das receitas, né, da... da... de bacalhau lá da Maria José são divinas, né? Da Jussara. Eu acredito. Porém, eu não como bacalhau. Olha, mais uma. Silvana Coppola também não come nada do mar. Nossa, Silvana, eu sabia que a gente tinha alguma coisa em comum. Não como nada, 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 nada. Angélica Lacerda. Olá, Angélica. Muito bem, pessoal. Segunda de mão. Ixi, gente, olha o clarão do sol. Isso é o sol, hein? É sol de chuva, ó. Então, agora, nós vamos para o verniz craquelador, que é o número 2, tá bom? Ideal que vocês usem até um outro pincel, tá? O pincel não pode estar sujo do verniz base e nem pode estar úmido, tá? Tirar essa farinha aqui, de vez em quando. Dar umas farinhas aqui no pote. A Angélica está perguntando o que você está pintando, ó. Angélica, eu estou fazendo um par de quadros. Deixa eu te mostrar aqui. Com essas gravuras lindas, tá? Temos vários modelos. E o craquelê aqui na borda do quadro. Então, vamos agora ao verniz craquelador, tá? O verniz craquelador, vocês vão aplicar apenas uma de mão, tá? Uma de mão farta. O que quer dizer uma de mão farta? Olha aqui, ó. Marcia Helena da Silva. São pinceladas. Olá, Marcia. Pinceladas curtas e generosas, ó. Tá? Mas, assim, o suficiente para não escorrer, tá? Ó. E outra coisa. Pinceladas em X. Quando eu digo pincelada em X, é isso aqui, ó. Uma para lá, uma para cá, ó. Para que isso? Para que o seu craquelê abra para todos os lados, ó. Se você ficar puxando para um lado só, ele vai abrir só para onde você está puxando, tá? E outra coisa. O verniz, esse craquelador, né? Essa camada de verniz craquelador, você não pode secar no secador, tá? De jeito algum. Nem soprador, nem secador. Isso aqui tem que secar naturalmente, tá? Então, tem sol? Deixa secar no sol. Não tem sol? Deixa secar lá de um dia para o outro. Está úmido o dia? Deixa secar de um dia para o outro, entendeu? Tudo que você deixa secar naturalmente, funciona melhor, né? A gente acelera, às vezes, o secador, porque tem que acelerar para ver a peça pronta, né? Ó. Olha a Maria José, é melhor você ler que eu não vou ler. A Maria José falando do frango aqui, ó. E aí para mim? Não, não posso. Melhor você ler. Pronto, receita de arroz. Olha o nome do frango, não lê alto. Ui! Não posso falar isso aqui não, Maria José. Não vou preso. Delma Gonçalves, está perguntando se o verniz e craquelador é incolor. Ele é leitoso, tá? Olha, e quando ele seca, ele vai ficar transparente. Vai ficar totalmente incolor, tá? Ó. Então, enquanto ele vai, eu vou fazer o outro. Vou deixar ali na mesa secando. E depois nós vamos trabalhar, tá? A gente vai passar a cera para vocês verem. Enquanto eles secam, eu vou fazer a decoupagem. Vou fazer esse segundo aqui. Então, pincelada curta, ó. Generosa. Em X, tá? Esse craquelê é diferente daquele outro com cola branca, tá? Rita, vendemos sim. Vou passar novamente o WhatsApp. Qualquer coisa que você precisar, entra ali e me pergunta por ali que eu passo todas as informações para você. Boa tarde, Maria Barcelos. Olá, Maria. Olá. Eba, estamos com 101 alunas. Obrigado, pessoal. Alunas e alunos. Ok. Elizabeth Rodrigues, Carmen Canário. Oi, Carmen. Oi, Elizabeth. Sempre em pincelada em X, ó. Tá? Vamos deixar o nosso bonitinho na secando. Não acelere em secagem com o verniz craquelador, hein, pessoal? Rita Anse. Olá, Rita. Muito bem. Isso daqui vai para o tanquinho. Me dá as placas aí, por favor. Vamos fazer agora a colagem das gravuras, tá? Eu já colei, eu já cortei aqui mais ou menos um tamanho. Tá? Ó. Vou usar cola branca. Elisângela Moreira, primeira vez. Olá, Elisângela. Pega um outro pincel desse grande, por favor. Não sei se eu vou vendo aqui o pessoal. Tá maravilhoso. É isso aí, Maria José. Não posso falar. Tem um significado feio. O quê? Do prato lá, do arroz? Olá, Regina. Bem-vinda. Vamos lá. Vamos só. Esse aqui tá bom. Ó, então vou usar cola branca, tá? Tô usando aqui a Cascorez, rótula azul. Vou espalhar um pouco aqui em cima. Estico com o pincel. Estico com o pincel. Valéria de Souza, primeira vez também. Bem-vinda, Valéria. Estica bem, ó. E muitos corações. Obrigado, gente. Fico muito feliz. Esse ano, ó, a gente tem novidade, hein? Posso falar não, mas já vou adiantar que tem novidade esse ano, hein? A Silvana Coppola tá perguntando se esse craquelê abre arredondado. Não, Silvana, ele vai pra todos os lados. Um ou outro craco, né? Craco com, digamos assim, um ou outro dos rachadinhos até fica meio arredondado, mas não todos, né? Vamos posicionar aqui. A Djalma tá falando que tá ouvindo a música de fundo. Ah, tá vendo, Djalma? Tem que ter uma musiquinha, né? Vem com o paninho esticando do meio pra fora, tá? Ó. Sempre do meio pra fora. Isso. Sem bolhas. Se você sentir que tem alguma bolha, é bom você usar uma espátula. Dá uma espátula pra mim, por favor. Linete Oliveira. Maria Lúcia Moura. Olá, Linete. Olá, Maria Lúcia. E uma colher também. Aliás, enquanto ela vira, hein? Então, se você perceber que tem alguma bolha, você vem com uma espátula. Essa espátula aqui é de teflon também da Full Color, tá? E aí você vem esticando, ó. Forçando aqui todo o papel pra tirar a bolha, tá? Se por acaso você não tiver a espátula, ah, Carlos, deu bolha, não tem essa espátula, o que que eu faço? Aí a gente vai fazer o que eu fazia no início, ó. Colher. Colher. Dois dedos dentro da colher, tá? E essa parte arredondada você vai passar no papel, ó. Patrícia Oliveira, boa tarde, primeira vez. Olá, Patrícia, bem-vinda. Você não vai rasgar o teu papel, tá? É claro que também não é pra, né, gente? A mão leve, você vem, ó, forçando o papel, tá? Quem não tiver a espátula, faz isso, tá? Valéria de Souza é de Navegante, Santa Catarina. Olha que beleza, bem-vinda, Valéria. Vamos ao outro. Aqui, só assim já tá lindo, ó. Essa estampa é muito bonita. De novo, cola branca. Estica. Estica bem. Dina, boa tarde, é a primeira vez. Olá, Dina, bem-vinda. Ó, se você deixar essa marca aqui na cola, aí você vai aparecer no papel, tá? Então, estique bem, ó. Senida Silva, boa tarde, de Petrópolis. Bem-vinda. Eliana Martins é de Campinas, São Paulo. Bem-vinda, Eliana. Aí ela tá perguntando se o papel é de escrepe. Não. Não, 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 eles são gravuras que nós temos aqui, que a gente tira cópias. Ele é um papel pra decupagem, que ele tem uma textura um pouquinho mais grossinha, tá? Até parece, lembra um pouquinho a textura do papel de escrepe, sim, mas não é de escrepe, não. A Dina de Itaquara, Rio Grande do Sul, ó. Oi, Dina, bem-vinda. Olha, Rio Grande do Sul, que beleza. Colou. Estica com o paninho. Do meio pra fora. A Liliane disse que vai ser a primeira de muitas. A gente tenta fazer umas coisas bem legais pra vocês ficarem ligadas e gostarem das peças. Ó, do meio pra fora, sempre. É o segredo pro seu papel não dar bolha, tá? A Gislaine Leite é primeira vez e ela é do interior de São Paulo, é Itu. Olá, Gislaine, bem-vinda. Deu bolha. Vamos usar a nossa espátula de teflon, ó. Aí você consegue tirar, não que tenha dado, tá? Só tô explicando a você. Miriam Fonseca, boa tarde, Bahia. Olá, Miriam, bem-vinda. Não tenho espátula de teflon, Carlos, o que que eu faço? Colher, dois dedos dentro da colher, parte gordinha da colher para baixo e estico. Rosa Porto, boa tarde. Oi, Rosa, boa tarde. Essa pressão aqui vocês vão fazer de acordo com a gramatura do papel, tá, gente? Se for um guardanapo, eu tenho que ir com a mão muito mais leve, né? Tá? Eu acho que o craquel ainda não secou, né? Não, hein? Tá começando. Tá começando? Tá começando a craquelar. Ó. Olha que bonito os dois, tá? Já vamos dar o acabamento. Enquanto o craquelê tá secando ali, deixa eu mostrar os papéis de novo pra elas. Então, vou mostrar de novo pra vocês. Os papéis que nós temos disponíveis dessa linha, tá? Ó. Gilane é do Sul, de Porto Alegre, ó. Temos esse daqui que é... Flores também, ó. Bem bonitos. Bernadette de Lourdes. Bernadette de Lourdes, é primeira vez, São José do Rio Preto, São Paulo. Bem-vindo, Bernadette. Esse aqui é de café, são quatro modelos, ó. Paris, Pisa, Roma e esse creme Latour. De vinho. São quatro modelos também. Ó. Essa taça, essa garrafa. Lindos. E essa outra taça, essa outra garrafa. Tá aparecendo aí, né? Pode se... Tá. Pode se fazer par, pode se fazer... É... Mais quantidade. Olha esse de jazz, que bonito também. Pra um barzinho, olha. Esse daqui é na... Sala de música. Horizontal, ó. De viagem. Navio, trem. Aliás, navio, carro, né? E aqui tem mais dois, que é avião e trem. Isso, o café fica lindo mesmo, pra fazer um cantinho do café. Não é? Tem esse aqui de pera, de frutas, aliás. Pera, maçã. Eles estão... Tá vendo? A linha, por exemplo, as frutas. Eles combinam entre eles. Então, você pode fazer um trabalho bem bacana. Esse daqui é outro de café. São três. Olha que bonito. Tá? Esse daqui são das cidades. Valéria, é... Vou te passar o WhatsApp. 249-9251-0063. Dá um oi por ali, que eu passo pra você as medidas certinhas, do papel, o valor, tudo certinho. Como a gente faz pra mandar pra você. Paris, os dois. Nova York e Veneza. E esse aqui é o que eu tô usando hoje, ó. Esses dois aqui. Esse das flores eram quatro estampas. Você só mostrou duas? Já mostrei as outras duas. As outras duas estão no início, não é isso? Prontinho. Vamos ver o nosso craquelê, como está. Ainda não secou? Ainda não secou. Ainda tem uma parte que ainda não está seca. Está começando a craquelar, mas ainda não está seca. Está começando a craquelar. O que eu vou fazer enquanto isso, hein, gente? Faz o fundo ali do quadro enquanto isso. Vamos fazendo o fundo aqui do quadro enquanto ele vai craquelando, tá? Vamos continuar com o gel betume. Betume já envelheceu? Tá, bá. Com esse calor, eu pensei que ele fosse secar rápido. Valéria, esses papéis a gente nem colocou no site, não, da loja. Nem na loja virtual também, não. Mas, pelo WhatsApp, eu passo as informações para você tudo direitinho. Vou pegar a pincela aqui. Ok, Vieira. Vamos fazer, então, o fundo, tá? É verdade, mas essas estampas, assim, para conseguir estampas bonitas aqui do país, você sempre acaba pegando alguma coisa junto. E papéis daqui, para criar, é um pouquinho mais difícil. Porque você tem que ter uma foto muito boa e alguém que produz esses papéis que tenha uma excelente qualidade, né, na impressão. Porque senão ele acaba ficando meio fraco, né, digamos assim. Então a gente tem que ter uma qualidade muito boa. Lembrando que eu não passei nada no MDF, tá? Vou direto com o gel envelhecedor aqui, ó. Aqui, para dar o acabamento no fundo. Posso sim, Valéria. É, 24992510063. Olha lá, mais uma. 24992510063. Eu vou fixar o número aqui, gente. Espera aí. Eu vou fixar o número do WhatsApp aqui, tá? Vamos lá. 29992510063. A Jussara já até colocou lá. Ah, colocou? É. Vânia Cabral também. Agora você. É, mas o meu não está aparecendo. Fixar. Já foi. Muito bem. Vamos lá. Segunda placa. Daniela, boa tarde. Primeira vez assistindo. Bem-vinda. Olá, Daniela. Bem-vinda. Bem-vinda. A vela disse que está vendo a pontinha do prato de galinhas. E está calor aqui, ó. Mas assim mesmo ainda está precisando ficar um pouquinho mais para secar. Vai poder dar uma acelerada aqui, não? Não, eu vou dar um jeito de esquentar ele. Prontinho. Vamos secar. Olá, Margarida. Boa tarde. Boa tarde, Margarida. A Daniela de Santos, São Paulo. Silvia Lemos, boa tarde. Olá, Silvia. Janice Silva, boa tarde. Rio Grande do Sul. Olá, Janice. Rio Grande do Sul e peso, hein? Estou gostando de ver. Tô gostando de ver. Daniela, nós somos de Petrópolis, estado do Rio. Passou alguém ali que eu não consegui ler. Vê se você consegue ler. Vamos lá. Vamos ver aqui. Quem chegou agora, compartilhe. Elizabeth, boa tarde. Que ótimo fundo musical. Obrigado, Angélica. A gente tem que ter música calma, né? Daniela Medéia. É, a Daniela que eu falei com você que eu dou. Ela tá dando boa tarde para outra pessoa. Ela ainda não conhece o Rio que ela falou. Tá. Tá boa de ouvido, né, Vera? Tá assim, tá vendo? Ainda bota o baixinho. Meire, boa tarde. Primeira vez. Boa tarde, Meire. Bem-vinda. Gente, desculpa, mas eu acho que eu vou espirrar. Deixa eu ver se vai passar. Passou. Eita. Adneia Souza. Olá, Adneia. Ribeirão Pires, São Paulo. Gente, as nossas lives sempre é o sábado, às 15 horas, tá? Retornamos essa semana. Semana que vem temos novamente e por aí adiante. Vamos continuar com esse horário, tá, pessoal? Pronto. Isso aqui vem pra cá. Isso aqui vai pra lá, por favor. Me dá os quadrinhos, por favor. Muito lindos, muito lindos. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Ainda falta um pouquinho, ó. Ó, pessoal, não sei se vai dar pra vocês verem. Ele ainda tá secando, tá? Então, dá pra ver que ele tá um pouco leitoso aqui. Mas eu vou balançar ele, vou mexer ele contra a luz pra vocês verem que ele já começou... A craquelar. A craquelar. Tá dando pra ver as rachaduras, ó. Vê um pouquinho. Vai fazendo isso. Tá dando pra ver? Só que ele ainda está um pouco úmido. Ele ainda está craquelando. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma acelerada, não com o soprador por cima, mas por baixo, pra aquecer o MDF, tá? Porque eu não posso tacar o calor aqui em cima. Então, vamos por baixo. Ver se eu consigo. O ideal é ele secar sozinho. Você vai vendo pra mim se ele tá ficando transparente, tá? Ah, estão falando que tá dando pra ver sim. Tá dando. Legal. E nós vamos realçar essas rachaduras, tá? E coraçõezinho. Exatamente, Néia. Se você deixar ele assim, é só envernizar, vai dar ideia de couro. Já fizemos muito isso. Não passar a cera e ele realçar. Fica parecendo couro. Tô tentando aquecer o MDF, tá? A Jussara tá falando que o ar frio pode. Ah, mas eu não gosto não. Esse soprador não tem frio. Tá indo. Tá indo. Tá indo. Eu marquei bobeira, eu devia ter deixado um preparado. Ih, você quis fazer dois, olha. E aí? Seca um pouquinho esse aqui, enquanto esse aqui seca mais um pouco. Marta Tereza, tudo bem? Marta, beijo, tudo bem? Ah, ela tá falando com o secador de cabelo. Só que o secador faz muito barulho hoje, Jussara. A Thalia é de Beth Beer. Olá, Beth. Bem-vinda. Você quer que eu pegue um secador pra você? Não, ali, mas não vai adiantar. Ele já tá quase seco. Vou dar um... E tem... E tem... E tem quente. Tentar um pouquinho de longe. Tá quase já. Oi, Nara. Chegou no final da aula, hein? Boa tarde, Nara. Já dá pra fazer. Já dá pra fazer, ó. Tá. Então, pessoal, olha só. Olha como já ficou a rachadura, ó. Tá dando pra ver? Vai mexendo aí, Nara. Ó, tá tudo rachadinho, tá? Então, agora, a gente vai realçar essas rachaduras com uma cera dourada, da Full Color também, que é a cera ouro. Vou pegar com um pincel de cera dourada, um pouquinho, tiro o excesso. Com esse calor tá tudo mole, ó. Tiro o excesso na tampa aqui mesmo, ó. Tá? E venho passando em todo... Ó, quadrinho. Então, você vai passar, ele vai praticamente cobrir tudo, e aí você vem com um paninho, tirando o excesso, tá? Ó, olha a mágica acontecendo, ó. Tá dando pra ver? Ó, olha que lindo. Sempre tirando o excesso. Coloca pouca cera, tá? Ó. A Marta falando, boa tarde, brotos. Tá dando pra ver? Tá, dá pra ver sim. Então, vamos fazer o restante. Importante, você faz um lado e tira o excesso, pra não secar a cera, tá? Vai tirando, ó. Essa cera aqui, ela é uma pasta, então o pigmento dela é bem mais forte do que a pátina cera, tá? Tá, então... Então, pouquinho a quantidade. Não tive excesso, né? E já vou mostrar pra vocês. Acesso Ah, gente, olha que lindo Ó Tá? Deixa eu botar aqui o fundo pra vocês verem, ó Depois tem que pintar a moldura também Olha, nossa, olha O que vocês acharam? Mexe ele um pouquinho pra aparecer os cracos assim Tá aparecendo os cracos aí, ó Vai mexendo ele assim, ó Que o pessoal vê melhor Tá dando pra ver? Isso, mais em pé, um pouquinho Mais um pouquinho Aí, ó Tá dando pra ver bem? Isso Vamos fazer outro Fred, boa tarde Olá, Fred, boa tarde Vamos fazer outro Mesma coisa Pouca cera Tá? Tira o excesso aqui na tampinha, ó E aí, o logístico O pessoal tá achando maravilhoso Belo, belíssimo Ó, vamos lá Lindo trabalho Ficou top Um lado de cada vez, tá? Ó, passa a cera A cera A cera é Pátina cera da Full Color Essa é o ouro, Carlos Ó Cor Tem várias cores, tá? O peltre também é muito bonito A cor peltre Ó, tira o excesso Sempre tirando o excesso Lindo, lindo Show Maravilhoso Maravilhoso Então, é o que eu falei com vocês Amém Quando quiserem O craquelado maior Mais demãos de base Quando quiserem O craquelado menor Menos demãos de base Você viu o barulho que fez? Voltou Deslindou o rádio Fomos bloqueados, é isso? Será que é por causa da música? Voltamos? Fomos bloqueados, é isso? Será que foi por causa da música? O que aconteceu, senhor Facebook? Vamos lá Estamos fazendo um trabalho lindo Desliga aí, Nelson Desliga Vamos desligar a música, Nelson Meu Deus do céu Pronto Olha que lindo, gente Cláudia, voltamos Voltamos Voltamos, gente Isso provavelmente deve ter sido a música mesmo Foi rapidinho Ah, o fundo musical estava tão bom, né? Tava tão bom, gente Não vamos mais poder ter fundo musical Que coisa chata A Vera disse Derrubaram vocês, mas nós levantamos Ah, você vê, Vera Que coisa Isso aí é É tudo música Você vê que está tocando A live inteira Não teve nenhuma coisa Uma música causa isso Olha, gente Olha, gente Tá? Quem quiser Também pode passar o douradinho aqui, ó Deixa realçar mais, tá? Eu vou fazer isso Com o pincel Só pra dar uma Envelhecida aqui Fazer uma douração Aqui, ó Gente Ver se vocês concordam com o que eu vou dizer A verdade você Esse negócio da música Eu acho isso um pouco errado, né? Porque se você compra um CD E tem as músicas Como você não pode ouvir, né? Quantas vezes você quiser O problema não é você ouvir Então quando você põe na internet também Você pode acessar a internet com música Então eu acho que deveria poder, né? Cada um com seus pepinos, né? É Sempre tem uma Tudo forma de quê? De ganhar, né? Um pouquinho mais Então Se você acessar a internet Você vai ter que Gastar um pouquinho mais As duas molduras prontas, tá? Vamos agora encaixar aqui Os dois quadros Pra gente ver Como vai ficar Será que vai ficar bonito? A Meire está perguntando Se tem necessidade De passar alguma proteção por cima Meire, normalmente O craquelê Não precisa de verniz Porque ele já é um verniz E ele já está encerado Tá? A cera também é uma proteção Normalmente não precisa A não ser Que você vá fazer Alguma peça pra cozinha Alguma peça que precise De muita proteção Aí é bom passar Tá? Olha aqui, pessoal Não sei se dá pra vocês Verem aí O brilho que tem até Tá vendo? Esse brilho justamente É a proteção do craquelê Ele já está com brilho Deixa eu levantar essa daqui Que é o brilho do verniz Agora o papel Tem que envernizar Tá? Ó Então imagine As gravuras sim Em verniz assim Imagine Isso aqui Num lavabo Num Na sala Num quarto Corredor Olha que bonito Um corredor Um closet Uma de sala Uma de sala Hall de entrada Pra você dar de presente Olha que lindo, gente O que vocês acharam? Gostaram? Não foi um trabalho difícil Tá vendo? Foi um trabalho rápido Né? E de efeito Eu gostei muito Às vezes a gente cria Aqui na hora Ó Olha que bonito Tá bom? Esse foi o nosso trabalho De hoje Nelsinho quer falar Alguma coisa? Não O que eu quero É agradecer a todas Por terem retornado Conosco Todas e todos É E A semana que vem Semana que vem Temos novamente Live Quem vai estar aí Semana que vem Eu não sei, gente Eu acho que é o Carlos Novamente Sim, sim, sim É pra ele pegar o ritmo Novamente Eu entro só assim De vez em quando Obrigado, Jussara Meninas Obrigado pela presença Mais uma vez Desejando um ótimo Ano de 2021 Pra todos nós Com muita saúde Né? Que essa História dessa vacina Aí se resolva logo Que tudo se Se encaixe Pra gente poder Poder se encontrar Não é? Fazer novos Work Conhecer gente nova Se abraçar Tá bom? Obrigado Uma boa semana Um ótimo final de semana Pra todos E uma ótima semana Pra todas também Tá bom? Obrigado Um grande beijo Gente Beijo no coração De vocês Beijo no coração de vocês